Tem muitas vítimas no dia, antes de ontem, domingo, ele agiu, ele sempre agia com moto, uma moto vermelha. Todos os registros de ocorrências das vítimas do passado, elas registraram o uso dessa moto vermelha, que tá aparecendo no vídeo aí. Só que domingo agora ele trocou a moto por esse carro e tentou estuprar mais uma vítima, mas não conseguiu, porque apareceu um terceiro no momento, mas só que ele levou o celular da vítima. Ele saiu nesse veículo, o veículo estragou, a vítima já tinha passado as características do veículo e do autor para a polícia militar, os policiais militares fizeram o patrulhamento e o identificaram, ele tava já descendo do veículo, que o veículo tinha estragado. Quando o abordaram, acharam o celular, viram que era o celular da própria vítima. Essa vítima conseguiu se desvencilhar dele, né, Major? Não chegou a ser abusada por ele, mas a polícia sabe de muitas outras mulheres que foram abusadas por este homem? Infelizmente, a polícia tem conhecimento, a DEAN, a Delegacia da Mulher, já estava investigando o estupro de quatro mulheres. E aí, no dia da prisão, mulheres que moravam próximo ao quartel, o reconheceram, até foram, caíram nos prantos, no choro, quando reconheceu o autor. E ele já respondia pelo crime de estupro, tava no livramento condicional, pelo artigo 213, ficou quatro anos preso, mas saiu e é reincidente, é contumaz, é um bandido, é um estuprador perigoso. Ou seja, né, Major, mesmo depois de quatro anos preso, não aprendeu a lição, pelo contrário, voltou para as ruas e continuou agindo, continuou fazendo vítimas. Todas elas, Major, ali na região leste? Exatamente, região leste da capital. E outra coisa, a polícia já tem informação dessa moto, desse carro, de serem roubados? Porque, além de estuprar mulheres, ele também cometia roubos e furtos, né? Exatamente, os veículos não tinham procedência ilícita, mas ele comprava sem deixar vestígio, comprava sem deixar documento. Então, ao buscar pela placa do veículo que uma das vítimas de estupro havia denunciado, não se chegava nele diretamente, a não ser quando foi encontrado o carro e depois a moto. É, ou seja, às vezes a pessoa vende, né, e não faz aquela transferência do documento, por isso a importância também. Você pode acabar sendo relacionado com algum criminoso, com algum crime, se você não fizer a transferência. Então, tem que tomar muito cuidado. E aí, é claro, né, se qualquer mulher que também foi vítima de estupro, principalmente ali na região leste, né, puder denunciar, às vezes não denunciou, as mulheres ficam com vergonha. Porque isso acontece muito, né, Major? A mulher fica com vergonha, a mulher fica com medo, a mulher fica apavorada, ele está preso. Quanto mais vítimas surgirem e reforçarem o risco desse homem solto, mais a gente pode tentar, pelo menos, né, Major, garantir que ele continue preso. Porque a gente sabe que é um trabalho de enxugar a gelo da polícia, né? Exatamente. É um trabalho que a gente... é incansável, é uma guerra que nunca acaba, mas pelo menos essa batalha contra esse criminoso nefasto, a gente venceu.